Vamos para os memes, depois de décadas, anos, passamos milênios sem memes, sem Reddit, mas o dia chegou, estamos de volta, estamos aqui juntos. Você aí, Chet, é, eu estou lendo você, é você mesmo, eu estou lendo aqui, olha aqui, escrito aqui, nossa, como eu queria assim, eu esperava por tanto tempo, por esse momento. Ele voltou, ele chegou. We back in boys, não bebe não. Não abriu ainda, segura aí para mim, dá a chave, não bebe não, mano, dá a chave para mim. Mano... Não bebe não, mano, dá a chave para mim. Acredito. Olha aí, cara. O que é isso, pera, o que ela está fazendo? O que é isso? Basquete? Boa. Olha aí, foda. Shot de água? O que está vendo aqui? Água? Sim? Sim? Ok, vamos para a água. Ok, está indo. Geladeira, duas portas? Já vê que é rico. Meu sonho tem uma dessas. Não, 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 não. Por quê? Está matando. Não, não, não. Mano, jogou para o santo, jogou para o santo, clássico. Não, não. Jogando uma para o santo. O que aconteceu? Que isso, mano? Acesso antecipado. Acharam o easter egg que a gente botou na zurna? Como fazer o bebê rir? O meu talento escondido é fazer os bebês rir. Eu nunca falo. Então, por favor, duete isso com o seu bebê e eu posso fazer eles rir. Acho que o bebê na história era eu. Mãe, não cabe mais nada aí, não, mãe. Olha, olha. Esse é o tal do Cinerari que ficou falando? Igualzinho não ficou. Vamos ver, vamos ver. Opa, vai ficar bom. Beleza, beleza. O cabelo está quase. Dá para ver que é. Dá para ver que é. Acho que está bom já, né? Deu para ver que é. Quem sabe, sabe, mano. Quem sabe, sabe. É isso, né? Igualzinho não ficou, mano. Quem sabe, sabe. Acho que essa é a parada. É uma referência. É uma parada, mano, é artística, tá ligado? É meio um cubismo, assim. Não entendi por que vocês estão criticando. Que vídeo. Que vídeo. Todos os adolescentes que pesquisam como dar o primeiro beijo. É assim que eles saem depois do doutoréu. Ele realmente queria. Não. Você quer lutar? Caralho, eu queria. Mano, está louco. Estava puto, mano. Está maluco. Fofo. O que você encontrou? Eu encontrei um animal. O que tipo de animal? É um animal fofo. Sim. Um animal fofo. Vamos ver. Onde está o animal fofo? Antes de ser uma taturana bizarra. Mas sentou perto. É um animal fofo? É um animal fofo. É um animal fofo? Extremamente fofo. Ele lutou muito contra a gravidade. Ele lutou muito contra a gravidade. Mas ele se encontrava. A pessoa morre. Está afogada. Ela está afogada. Tudo fodido? Mano, esse vídeo foi extremamente assustador. Amizade. Mestre. Falou, velho. Opa, estamos juntos. Opa, valeu, valeu. Está bom? A sacola. Pegou a sacola, classe. Beleza. Falou. Opa. É isso, né? Opa. Aí, valeu. Opa, meu chefe. Falou. Resolvido aí. Ih, tem que pegar aí atrás, né? Não posso esquecer. Boa. É isso aí, falou. Nossa, é isso aí. Aí, é nóis, hein? Opa, é isso. Falou. Valeu. É o Ted e o Mauro. Mano, o pior é que antes de ver... Não dá para reconhecer um ser humano aqui, né? Mas isso tem... É 100% o humor do Ted. Isso é tipo 100% o tipo de piada que ele faz. Evolução dos toques de telefone da Nokia. Vamos lá, vamos lá. Só bangers, hein? Só bangers aqui. Aham, ok, ok. Esse aqui, esse aqui clássico, clássico. 3-3-0-1. Já é a cicada. E já sabe o que é. Mano, que aberração é essa? Meu Deus do céu, esse teclado. Mano, o celular é MSN. Celular é tia do Face. Não, isso aqui não é verdade. Pera lá. Pera lá, que porra é essa que eu não sei? Mano, isso aqui é real? Isso aqui é real? Mano. Nokia 3650. O que é esta objeto? Que monstruosidade é essa na minha tela? Ô, isso aqui é elegante até, né? Mas tá faltando... Mano, por que que tem tanto? O que que é isso aqui embaixo? Por que tem tanto espaço aqui? Não era melhor deixar o teclado um pouco maior? Sei lá. O que que tá acontecendo nesse celular aqui? Ah, você fecha só... Você fecha e abre só o teclado. Entendi. Você puxa. Hum, não... Não, acho que foram demais. Botaram elementos demais. Pegaram o feedback e voltaram. Não, isso não pode ser verdade. Mano, isso não pode ser verdade. Meu Deus. O que é isso? Nokia Skrillex. Tomaram o feedback. Receberam o feedback pra voltar. Não deu certo esse. Esse parece um celular de brinquedo, mano. Foda, foda. Mano, esse aqui foi... Irado, irado, irado. Esse aqui... Tem a versão estendida desse? Será, velho? Nokia Lumia 800 Ringtone Extended Remix. Vem vários. Nossa. Nossa. Mano, era esse. Irado. Dá pra abrir live com esse aqui, hein?